E aí, Samuel! Teu sorriso, amigo, deixa-me sem fôlego É tua humildade, deixa que eu seja o tal Porque tens um toque fofo, compreendor que deixa louco Este jeito é teu, só tenho eu Pra te ter tudo suporto, vem cá ser o meu conforto És tu que eu quero, és tu Tu me cujas, bue, con teu toque Tu me cujas, bue, con teu jeito Tu me cujas, bue, con teu toque Tu me cujas, bue, con teu jeito Tu me cujas, bue, con teu jeito Vem ser minha, eu prometo te amar Vem ser minha porque tu sabe em mim, irmão Estar contigo me sinto no paraíso Vou mostrar que todos os homens não são iguais Porque tens um toque fofo, compreendor que deixa louco Este jeito é teu, só tenho eu Pra te ter tudo suporto, vem cá ser o meu conforto És tu que eu quero, és tu Tu me cujas, bue, con teu toque Tu me cujas, bue, con teu jeito Tu me cujas, bue, con teu toque Tu me cujas, bue, con teu jeito Com teu sangue Queira-me, queira-me Tu me cuidas bem Com teu toque Com teu teu me cuidas bem Com teu jeito, tu me cujas foi Com teu jeito, tu me cujas foi Com teu jeito, tu me cujas foi Com teu jeito, tu me cujas Acredita, miúda, tu é especial Acredita porque isto não é normal Teu sorriso, amigo, deixa-me sem fôlego É tua humildade, deixa que eu seja o tal Porque tens um toque fofo, compreendo o que deixa louco Este jeito é teu, sou teu Pra te ter todo suporto, vem cá ser o meu conforto És tu que eu quero, és tu Tu me cujas foi Com teu toque Tu me cujas foi Com teu jeito Tu me cujas foi Com teu toque Tu me cujas foi Com teu jeito Tu me cujas foi Tu me cujas foi Tu me cujas foi Com teu toque Com teu jeito Com teu toque Com teu toque Com teu jeito Tu me cujas foi Com teu jeito Tu me cujas foi Com teu jeito Com teu jeito Com teu jeito Com teu jeito Com teu Jungkook